The Lost Canvas já é uma realidade, o Albafka já está no jogo, embora muitos jogadores não gostaram, eu gostei pra caramba, vamos falar do que temos mais de novidades do servidor chinês, tem bastante coisa pra gente comentar, igual essa imagem, e futuras skins, futuros, como vai ser o visual dos próximos The Lost Canvas, vamos falar um pouquinho nesse vídeo. Bem-vindos, cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo do canal do Ney, isso aqui é a Awakening versão chinesa, e bora lá, aqui a gente vê aquela estrelinha do XUMMM, o que a gente pode esperar por essa estrelinha do XUMMM, pode ser uma skin do XUMMM, pode ser um CR do XUMMM, e inclusive, pra quem viu o meu vídeo dos 12 próximos CRs, ele estava lá na lista de que deve receber a CR em 2022. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar nos cargos, né, inclusive, os 4 vídeos que eu tenho aqui no canal, né, do XUMMM, do XUMMM, porque quase que vai ser a próxima saga, os 12 próximos personagens, o futuro dos classe A e classe B, e também os 12 próximos CR, além dos 12 próximos personagens, né, essas aí são as minhas expectativas para 2022, vou deixar compilado aí nos cargos pra vocês darem uma maratonada aí, conforme vocês estão ociosos aí, nesses dias de Natal, ou depois do Natal, caso você esteja vendo esse vídeo, beleza? Então bora lá, isso daqui também, se eu não me engano, o Alone, não tenho certeza, o Alone usa isso também? Porque se o Alone usar, poderíamos ter uma skin pro Alone também, e até mesmo o lançamento do Alone SS do The Lost Canvas, porque a qualquer momento pode sair o novo SS aqui no servidor de teste, né, porque já tem um bom tempinho aí que eles não lançam, se a meta deles lançarem a cada 4 novos personagens, um personagem SX ou SS, então nós tivemos Gestalt, Chicano Divino, Chorusapuri, Walbafika, e o próximo deveria ser um SS, né, e então pode ser a Sasha também, que inclusive temos o visual aí, né, e a minha aposta é pra Sasha, pra quem viu lá o vídeo também dos 12 próximos personagens de 2022. Então essas são minhas apostas para esses easter eggs, aqui é o que já foi lançado, né, da Artemis, com easter egg antigo dela também, ela tá no banner, inclusive, pra quem ainda não viu, mostrar aqui a skin da Artemis, é uma skin com uma animação muito demorada, inclusive, inclusive, né, e também bem sensualizada, pra variar, né, coisas de chineses pervertidos, e é isso, e tem uma animação também bem longa, diga-se por sinal, olha só como demora a animação dela, ó, clicando nela também, ela tem uma interação bem grande também, né, com uma duração bem longa, como vocês podem perceber também, vai lá, faz carinho no gatinho, vai com a vibe de Natal, né, deveria ter vindo pro Global, acho nada a ver ter vindo somente pro Servidor Chinês, sendo que o Global é o principal servidor do Sankseye Awakening, né, o Servidor Chinês é como se fosse um servidor de teste, podemos dizer assim, então isso aí foram uma das coisas que chegaram, aqui é um evento que vai chegar provavelmente no Servidor Global também, e que muitos de vocês já conhecem, é, não peguei, né, já dando spoiler, olha, cadê aqui, é esse evento aqui que demora a carregar, que é um evento com bastante imagens, e nesse evento nós vamos ver já a imagem da Sasha, que tá bem bonita aqui, e, cara, olha só, eu acho que a Sasha deve ser o próximo personagem, pra quem não curtiu o Gestalt, que pra quem viu minha gameplay dele e tudo, 1, 2, 3, já viu um pouquinho do que eu espero, minhas expectativas pro Gestalt, mesmo que eu vou upar ele, né, eu devo deixar meu Gestalt 2, 5, 4, 4, mas isso não é uma conta principal, não é uma conta secundária, eu já não gostei de jogar muito com o Gestalt não, pelo menos no meta atual, talvez no ban triplo, eu posso querer jogar mais com o Gestalt, banindo o Saori e Juni, não dá pra jogar com o Gestalt, com o Saori e Juni, a menos que seja com o combo de Ishi e da Kill em uma dessas duas vacas. Agora, vamos aqui conferir esse aqui, que é tipo o modo Story, então vai representar o modo Story do The Lost Canvas também, então bora lá. Então, esse aqui já é, lembra que o Bob África, ele tava com uma imagem que não representa a imagem dele oficial do jogo, mas era inspirado de como ele seria? É mais ou menos essa vibe também, essa aqui é uma imagem inspirada aí, que eu acho, as minhas apostas é, Sasha deve ser a próxima personagem, tá galera? Eu já completei aqui todo o evento, aqui a gente já pode ver, olha a musiquinha nova, nós já podemos ver, nossa, agora o português tá foda, nós já podemos, nós poderemos, enfim, nós podemos ver aqui, como é que vai ser, talvez, os possíveis próprios personagens do jogo. Aqui, nós temos o Xion, velho, o Xion louro tá muito top, velho, eu não sei se no mangá, o Xion, ele tem, é, do, como falam do The Lost Canvas, ele é louro, mas se eu não me engano, do clássico, né, ele é louro, mas, cara, ele com esse cabelo bem maior, lembrando que o Xion no anime tem cabelo curto, se eu não me engano, né, mas ele tá com o cabelo muito top, ele tá bem diferente, assim, ele parece um outro personagem, com a armadura de Ares, eu curti pra caramba, e é aquela vibe, eu tenho expectativa que ele vai ser um personagem de suporte também, e eu, depois de ver essa imagem do Xion, eu não ligaria se eles colocassem o Xion aí, porque até mesmo, eu fiquei na dúvida se vai ter Ares em 2022 ou não, eu fiquei em dúvida em dois signos que não terá em 2022, e um deles era Ares, eu não lembro qual que é o outro, só quem viu o vídeo aí, deve lembrar aí também, que eu fiquei em dúvida entre o Mood Divino, né, mas pode ser o Xion também. Agora, temos aqui o Grande Mestre, cara, o Grande Mestre, eu estou bem hypado com ele, porque eu não mencionei, mas o Grande Mestre, ele tem um poder lá que ele selou o plano do Thanatos, que o Thanatos, o The Lost Canvas, ele ativa um plano, olha eles aí, de possíveis skills do Thanatos, e ele anula o plano do Thanatos, já pensou o Grande Mestre, o The Lost Canvas, anular plano? Anular plano da Atena, anular plano da Artemis, anular plano do Hypnus, até mesmo o do Albafica, né, se for considerado plano, eu acho que ficaria muito da hora, GM, ele ativa uma skill, ativa um efeito, e anula os efeitos de ativação de plano, é tipo, ele ativa um plano que anula outro plano, né, com, espalhando aqueles papelzinhos dele. Aqui nós temos o tema criança, né, e talvez possa demorar muito tempo pra vir, o Doku, skin do Doku, que eu já citei no vídeo de personagens que já foram, já tem skins e já foram lançados no jogo, só falta lançar, tá, eu vou deixar esse vídeo, um comentário fixado, que acho que já deu todos os vídeos nos cards, aqui tem limite de 5, tá, então vamos passar aqui e esquipar essa conversa deles, beleza? Cara, eu gostei da musiquinha, aqui, se eu não me engano, é quando o Doku tá treinando o tema e tal, ele ainda não virou um cavaleiro, né, aqui temos uma luta, então vamos esquipar essa luta, o próximo aqui, é a luta, acho que aqui que é a luta, né, se eu não me engano, com a luta a gente vai esquipar aqui também, beleza, já vamos pra segunda parte, temos o tema de novo, conversando, eu acho que se você entender chinês, já tá aí a tradução, provavelmente esse evento vai chegar no servidor global, provavelmente também quando lançar o Abafka, né, porque o Abafka vai vir, aqui temos a Sasha Criança, então temos o tema Criança e a Sasha Criança, que devem ser inspirados nessas temáticas aqui, né, a Sasha Criança tá até legalzinha, a Sasha lembra muito Saúl, né, galera, a Sasha, o tema e o Alonio, eles lembram muito do Next Dimension, tá, mas o Xion ficou bem diferente, vai, cara, eu fiquei muito hypado com o Xion, vai, aqui nós temos, aqui não, esse aqui é da Sasha, né, beleza, vamos lá aqui, temos o Lime, eu acredito que não teremos Lime do The Lost Canvas, né, por ele ter, até o visual dele tá bem parecido, do, porque o Lime, na verdade, do jogo, ele é mais inspirado do The Lost Canvas, que é mais bem acabado, os personagens, né, então, beleza, que é a primeira luta, o Lime é um dos primeiros personagens que parece aí no modo história, quer dizer, no anime, né, pra quem se lembra aí, e, cara, esse Xion aí tá muito foda, beleza, vamos ver se parece mais personagens aqui, pareceu a Sasha, o tema novamente, tá, vamos pro próximo plano, que temos aí, de novo, o Lime, conversando pra caramba aí, com, é porque o Lime, ele foi pegar vaquinha, tá, vou dar spoilers aqui, obviamente, do, caso você não viu, porque já tem uns cinco anos aí, vou ficar dando spoilers, aqui temos de novo, o grande mestre, que é essa skill aqui, ó, ele tem esse papel aqui, que ele anula, habilidade, eu acho que ele poderia anular plano, ele poderia ter uma vibe de anular passivo, que não temos ninguém, inclusive, é um tema de um vídeo, possíveis skills que poderão chegar também, me cobrem isso daí, que eu acho que vai ser um vídeo bacana, da gente especular futuras skills, de personagens, e como eles podem mudar o meta, que eu já fui, aqui já temos o Doku, o Doku, ele já com o cabelo mais, passou a lambida, porque não tinha, não sei se nessa época, né, século XVIII tinha uns shampoos da hora, aqui temos o tema, de Pegasus, já com a sua armadura, isso aqui vai ser legal, que ele vai estar com a armadura original dele, que é mais ou menos a skin, do Seiya, né, e ele está com a armadura, aqui temos o Aloni, já possuído, pelo Hags, vocês podem ver que, ele vai estar com, a temática das roupas, pretas e amarelas, eu curto, cara, a Pandora, cara, essa Pandora, com cara de, discopata, de Dominatrix, vai ser, muito foda, estou doido para ver, como é que eles vão fazer, essa Pandora, que inclusive, eu acho que, eu acho que a comandante Pandora, deve ser, inspirada nessa, nessa Pandora mesmo, porque, a maioria dos personagens, que eles pegaram, tem muita inspiração, no The Lost Canvas, é que eles não tinham direito, do The Lost Canvas, né, então, agora já tem, aqui temos um meme, da Athena, ela está assim, muito tosca, velho, está muito tosca, Athena aqui, aqui ela já é Athena, não é a Sasha, ou a Sasha é Athena, tanto faz, vocês entenderam aí, então, tá pra caramba, que ficou, aqui já mudou a música, quanto tempo eu não sei, essa música, essa música é do que? É do Ataque da Legião, não sei, eu gosto dessa música, aqui é essa conversa, do tema, com a Sasha mesmo, então, vamos pro próximo capítulo, continuando aqui, a Sasha, assustada, que já está, naquela parte, se eu não me engano, olha, o Hagg, despertou, aquele rombado, vai começar a Guerra Santa, aí o Tempo falou, então vou lá, dar uma surra no Hagg, mas, o tema é só apanho, no anime, né, coitado, porque ele é um cavaleiro de bronze, né, então, o cavaleiro de bronze, tem que apanhar, não tem nada de, ficar, do nada, igual tem numa série clássica aí, a força do protagonismo, excede a força dos cavaleiros de ouro, beleza, vamos pegar aqui, o caminho de baixo, temos aqui de novo, a Sasha aqui, ó, bem top, aqui a parte dos cavaleiros de prata, eu acredito, que pode ter, pessoas dos cavaleiros de prata, eles tiveram muita pouca participação, e temos ainda alguns, classe A, para serem lançados, no, no servidor global, tá, como eu já apresentei no vídeo, vou deixar no comentário fixado, de personagens que já foram, tem no jogo, mas não foi lançado, temos o Basilisco, temos o Arqueronte, tem esses personagens ainda, para ser lançado, no jogo, né, continuando aqui, aqui eles estão indo lá, para, para terra natal, do tema, da Alon e da Sasha, para quem não, sabe, está confuso, se quem é Sasha, que essa moça, é a Atena, tá, Sasha e essa ouro, é a mesma vibe, então, aqui temos a comandante Pandora, né, a comandante Pandora, aqui, aquela moça da lábia, manipula mesmo os homens, e essa aí, aquela mulher esperta, né, e olha, que ela nem precisou, né, seduzir, com a sua beleza, temos aqui, o Alon, antes dele ficar possuído, né, então, pode ser um mesquinho, né, Alon, ah, esse cachorro também não, galera, o cachorro, acho que vai ter, já tem no cenário, lá na Cidadela, se eu não me engano, aqui ela manipulando, aqui o Alon, o cachorro responde, ela, sua vaca, o que você está fazendo, com o meu amigo, inclusive, cara, seria legal, se tivesse duas versões do Alon, o Alon Hags, com armadura, tudo top, e tem o Alon, dessa vibe, só que, ele, ele, ele desse jeito aqui, ó, e ele invoca o cachorro, que pra quem viu, né, dando mais spoilers, ele faz o cachorro, virar Cerberus, cara, ele invocaria o cachorro, o cachorro viraria Cerberus, eu iria curtir demais, ou então, seria uma skill dele, né, daí aparecia um Cerberus lá, essa porrada, mas acho que o Cerberus, como invocação, ficaria muito mais foda, aqui temos o visual do Hypnus, olha, o Hypnus, cara, o Hypnus, tá muito foda, vê se não é, a inspiração aí, do Hypnus, da skin dele também, aqui a gente vê, que ele vai estar com uma temática, de cores, é, marrom, no caso, aqui seria possivelmente, uma skin do Hypnus, tá, então, você vê também, que já tá bem diferente, tá um pouco, tá bem diferente da skin, do Hypnus, do servidor global, talvez ele já tinha planos, de fazer a skin do Hypnus, aqui, já tinham lá, tava negociando, no Lost Canvas, vamos fazer uma skin bem diferente, do Hypnus, do Lost Canvas, e por isso, que eu acho que o Hypnus, vai com essa roupa dele, que, eu acho que vai ficar muito da hora, eu gosto dessa, temática do, dos personagens sem armadura, também, né, então, beleza, aqui só temos o, Xion, que se não me engano, é quando eles chegaram lá na cidade, eles, olha, quem é esse cara, eu não lembro quem é esse cara, esse cara, é o Flegias, é o Flegias, ele teve uma participação, tão importante, que eu não lembro, do Flegias, cara, eu não lembro mesmo, do Flegias, e aqui, aqui é a primeira parte, ainda, de quando, ele vai descobrir, que, o Alone, porque o tema, é como o Alone, ele considerava o Alone, como irmão, e aí, ele descobre, que o, o Alone, virou rags, o Alone, da louca, né, porque ele deu a louca nele, e, mata, o, o, o tema, porque, a amizade deles, pro Alone, é assim, né, porque, cara, inclusive, olha só, já pensando em outro skill, aqui, do Alone, o Alone, ele tem uma vibe, desenhar alguém, falece, é uma skill, assim, muito, roubadinha, quase é do Tarnatus, né, Deus olha lá, alguém, explode lá, para que tenha a June aí, para proteger o Xion Sapuri, então, o Alone, ele poderia ser isso, ele poderia ter a invocação do Cerberus, né, eu pensei, até fazemos uns vídeos, de como poderiam ser as skill, dos personagens, do The Lost Kamba, mas, como a galera, não viu muito, o vídeo do Albafika, então, eu não, e olha que eu acertei, para caramba, do Albafika, hein, e aí, eu não, não quis continuar, a série morreu no primeiro capítulo, né, porque deu bastante trabalho, fazer o vídeo do Albafika, para quem não viu, talvez eu deixe o comentário fixado aí também, né, para ver o tanto que eu acertei aí, nas minhas especulações, mas vamos especular aqui, o do Alone, o Alone, ele tem essa vibe, de invocar o Cerberus, e ele tem essa vibe, de quem ele desenha, falece, né, que inclusive, ele faz aí no tema, e um tanto de gente, poderia ser tipo, uma sentença de morte, sei lá, ou poderia ser algum dano absurdo, igual o do Thanatos também, eu acho que ficaria legal, tipo, cada, ele dá um, ele marca alguém, vai pintando lá, um quadro, vai aparecendo o desenho de alguém, ah, primeiro parece o quadro, depois parece uma marca assim, depois parece a outra marca, para finalizar o X, vai para o Ale, ou poderia, é, seria isso, né, porque o tema, ele vai para o Ale, então, seria isso, tá galera, é, não sei se, quando lançarem o segundo capítulo aqui, que deve ser quando lançarem o Albafika, se tiver novos personagens, eu trago para vocês, talvez eu trago no vídeo de invocações, ou algum vídeo de atualização do chinês, se tiver muita coisa, para comentar com vocês, mas é isso, o que vocês acharam, da temática, que pode trazer aí, dos personagens da Lost Canvas, qual desses você gostaria que aparecesse mais, embora eu acho que vai vir Sasha, e vai vir o, ah, esqueci, o cara dos gêmeos, que ficou em segundo lugar, eu acho que pode ser esses dois personagens aí, a menos que eles tiram personagens de outras sagas, para aparecer mais da Lost Canvas, em 2022, mas eu acho que vai ter três personagens, e já vamos começar com o Albafika, beleza? E também, o que vocês acham, que seja aquela estrela lá, do início do vídeo, que eu falei que pode ser o Shun, pode ser alguma coisa do Alone, eu acredito, que possa ser o próximo CR, Shun MM, beleza? É a minha expectativa, mas pode ser, uma skin paia dele também, e eu acho que, pouca expectativa, para que seja, alguma coisa relacionada ao Alone, porque acabou de chegar uma skin agora, e a próxima novidade, para chegar no servidor chinês, vai ser CR, chegou a nova skin, chegou aí o Albafika, está faltando o novo CR, beleza? Então é isso, caras dos Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, gostaria de desejar um Feliz Natal para vocês, para vocês que vai estar aí, comendo para caramba, para vocês que vai estar trabalhando, para vocês que não vão fazer nada, para vocês que vão descansar, independente de como, que vai ser o seu Natal, espero que seja, muito gostoso, beleza? E é isso, fiquei até bonito aqui, porque já vou começar a me arrumar, para comer na casa dos outros, porque eu não sei cozinhar, sem nem ligar fogão, então é isso, boa Natal para vocês, para mais vídeo que estão ligados, vai ter os, expectativa 2022, nos cards, esses aí no comentário, fixado também, tem na tela, valeu e fui! por exemplo, que história de que vocês応盯am, A CIDADE NO BRASIL